É, foi muito legal. Pra eu ter aprendido isso que eu tenho hoje, conseguir ter mais controle do meu tempo, eu tive que fazer muito treinamento. Pra ser bem sincero, eu fiz muitos, porque esse negócio de tempo foi um tendão de Aquiles pra mim por muitos anos. Porque, cara, você imagina que eu trabalhava em três empregos, três trabalhos. Eu trabalhava de manhã como webdesigner, tinha empresa da UK Sports e à noite vendia. Se a gente fosse falar de tempo, era pra eu estar com muito dinheiro, cara. E como eu não via acontecer, cara, eu me infurnei nos treinamentos, mas não foram poucos, né? E eu vou trazer um item que foi um dos mais importantes pra mim, é uma palavra só, prioridade. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero ser o cara que faz 100 mil dólares na Amazon, quem tá começando. Ah, eu quero ser a pessoa que faz 500 mil dólares na Amazon. Ah, eu quero ser a pessoa que faz 1 milhão na Amazon. Ok, pra fazer isso, a gente agora tem um gol. Ah, eu vou fazer meus primeiros mil dólares, a gente tem um gol. Aí a gente tem algumas prioridades. Então, por exemplo, você me falou assim, se você começasse, o que você ia demandar de tempo? Primeiro eu tinha que saber o que eu tinha que fazer. Aí vem na minha cabeça que, pô, mas peraí, eu tenho filho, eu gosto de levar minha filha no balé, eu tenho mais dois filhos, um agora tá querendo jogar futebol, o outro já tá começando a fazer as coisinhas dele. Eu gosto de jogar golfe, eu gosto de atirar, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de ficar fazendo churrasco, eu gosto... Aí eu vou ter que, em algum momento, eu tenho que dar prioridade pra isso. Ah, mas aí eu tenho que colocar lixo na rua. Ah, mas eu... pra algumas pessoas, eu tenho que colocar lixo na rua, eu tenho que cortar a grama na minha época, quando eu comecei a cortar a grama. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho que olhar no meu dia e eu falar, cara, mas peraí, eu tô falando que eu vou lançar um private live de verdade, eu vou ganhar dinheiro nessa Amazon, eu vou ser um cara bom disso. Se eu olho no meu dia a dia, eu olho, vamos supor, já é quinta, e nos meus afazeres do dia não tem nada a ver com o que eu tô falando que eu quero, não faz sentido. Não vai ganhar dinheiro nenhum, não vai simplesmente, por osmose, o dinheiro cair na sua conta. Não existe essa possibilidade. E aqui eu tô falando o óbvio, mas é um óbvio que as pessoas não estão querendo ver. Porque às vezes ela tá falando que quer ganhar mil dólares na Amazon, dez mil, mas quando eu pergunto, tá, o que você tá fazendo? Não, eu pesquiso o dia inteiro. Cara, aí eu sento com a pessoa mesmo pra ver o que é o pesquiso o dia inteiro, a realidade é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tá aí divagando, ah, eu tô olhando pra cá, eu tô olhando pra cá, eu não sei o que faço, e não tá tendo resultado nenhum. Então tem que ter um ponto de checagem. Eu tenho que saber, ah, não, então até tal dia eu tenho que ter dois, três produtos pra eu saber o que é isso. E aí, quando eu comecei a construir isso, eu comecei a diminuir as minhas atividades do dia. Porque já que quando eu tinha muita atividade não era o dinheiro que eu tinha, agora eu quero diminuir pra ver se eu consigo focar numa coisa melhor, e eu tenho um controle melhor do meu tempo pra ter melhores resultados. E aí E aí Abertura